As vezes a vida nos testa com certas situações E as vezes pensamos que somos únicos a sofrer Tem gente em situação pior Sonhando com dias melhor Oh, 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 já te meteste no lugar de alguém Tu carece mesmo até de um teto No dia a dia de um albino Que não supera o preconceito Mas no tú não estás sofrer Sacode a poeira Levanta e põe-te a correr Atrás dos teus sonhos Para de reclamar Busca uma inspiração Para que o problema Tem uma solução Vai à luta Vai à luta Vai à luta Vai à luta O teu problema ainda tem uma solução Mas a quem já não Na tua mesa ainda tem uma megalha Para comer Mas a quem já não Levanta a autoestima Autoestima Dá a volta por cima Por cima Não importa o tamanho do problema Dois lá em cima Tá disposto a resolver Segue em frente e não desiste dos teus sonhos Vem em frente e no final tu vais vencer Tem gente em situação pior Tem gente em situação pior Sonhando com dias melhor Já te meteste no lugar de alguém Que carece mesmo até de um teto No dia a dia de um albino Que não supera o preconceito Mas no tú não estás sofrer Sacode a poeira Levanta e põe-te a correr Atrás dos teus sonhos Para de reclamar Busca uma inspiração Para que o problema Tenha uma solução Vai à luta Vai à luta Vai à luta Vai à luta Para de reclamar Busca uma inspiração Para que o problema Tenha uma solução Vai à luta 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 Mas no tamaño Vai à luta 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 Tchau.